Ativistas ambientais do Greenpeace escalaram a casa do primeiro-ministro do Reino Unido e cobriram a residência com tecido preto. O ato é um protesto contra as políticas de combustíveis fósseis do governo do Premier. Os ativistas também carregavam uma faixa com dizeres, abre aspas, lucros do petróleo ou o nosso futuro, fecha aspas. Nesta semana, Rishi Shunaki deu luz verde a centenas de novas licenças de petróleo e gás do Mar do Norte, o que enfureceu os ambientalistas. O Premier não estava em casa durante o ato. Atualmente, ele está de férias com a família na Califórnia, Estados Unidos.